Como um novo jogador de RPG, a coisa mais complicada é participar sem achar que tá atrapalhando os outros. Porque você, né, tá inseguro. O inseguro talvez não saiba as regras, talvez não conheça, você em geral não vai conhecer aquele mundo que o pessoal tá jogando, especialmente se já for um grupo mais antigo ou de jogadores experientes. E se for então uma mesa virtual, as pessoas às vezes nem se veem fisicamente, a distância ainda é maior ou mais complicada, né? Mas fica tranquilo, tem umas dicas boas pra ajudar aí. A palavra-chave é participação. E participação não precisa ser enchendo o saco falando o tempo inteiro, não. Participação eu vou mostrar na forma de três dicas com três frases. Forma número um de participar como um jogador novo. Participe com os seus sentidos. Nem estresse como é que é teu personagem, não. Só de você perguntar pra mestre, Ei, o que eu tô vendo? O que eu tô ouvindo? Tô sentindo algum cheiro? Essas respostas já vão gerar ideias na sua cabeça de como você pode interagir com esse mundo de magia e fantasia onde você é o saco de pancada. Então, esse é o segredo da participação pelos sentidos. Os outros jogadores, eles mesmos vão ficar fascinados? Uau! Porque muita gente não pergunta esse tipo de coisa. Muita gente já quer, eu vou fazer isso, vou falar com não sei quem. Como se o mundo fosse, não sabe, aquela coisa plana do videogamezão lá. Não, 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 não. O que você tá sentindo? O que eu tô vendo? O que eu tô cheirando? Deixa o mundo se tornar real e você vai emergir nele assim, ó. E vai facilitar todo mundo a emergir também. Não só você entra, os outros jogadores entram. E na hora que você faz uma participação assim, tu já é especial. Dica número 2. Participe na ação. Poxa, você é uma pessoa mais introvertida. Quero jogar, gosto do RPG, mas eu não quero estar ali me intrometendo, fazendo coisa. Até porque eu sou novo, não conheço as réplas. Tá beleza. Mas aí gruda, ó, gruda com aquela pessoa que falou que vai fazer sei lá o quê. Quando chega um coleguinha e fala, poxa, eu vou escalar esses muros aí e tentar pular. Aí você fala, escuta, eu posso te ajudar, o meu personagem tem uma corda. Sabe, ajuda o outro. Contribui, vai junto, sobe também junto naquele muro. Porque aí mesmo que você não tenha muitas ideias de como interagir ainda, porque você tá aprendendo o jogo, só de você tá auxiliando o personagem do jogador mais experiente, você já vai tá na ação. E, eu repito, mais uma vez, as ideias vão começar a brotar, elas vão vir naturalmente. Dica número 3. Participe na evolução do jogo. Se você tá... Isso é uma dica pra depois, né, quando acabou a sessão. Se você é um jogador novo, você gostou da sessão, foi legal, você tava lá interagindo com a galera, você perguntou sobre os sentidos, viu coisas, e aí quando começou a ter a ação você tava junto ali contribuindo. Isso tudo é muito legal. E, além disso, vai ficar ainda mais legal se você souber as regras que vão junto com o sistema que vocês estão jogando. Porque uma coisa que não é agradável é quando os jogadores percebem que a pessoa novata não se esforça pra entender melhor o jogo. Pergunta sempre as mesmas coisas. É a quinta sessão e ainda não sabe que pra fazer um ataque você tem que jogar, sei lá, somar o bônus de... O bônus X. Não precisa nem saber por que o bônus é esse, mas é aquele bônus. Então, quando você tem dúvidas, escreve as tuas dúvidas num cantinho ali, escreve que sejam só duas dúvidas por jogo, esclarece elas, ou num comentário aqui embaixo com a gente, ou num discórdia, ou com um mestre, um colega do jogo, mas evolua como jogador. Não fique simplesmente naquela preguiça, achando que o jogo vai entrar por osmose na tua cabeça, não. Porque isso gera realmente um jogador atrapalhadão que não é agradável pra ninguém. E você quer ser chamado pra mais mesmo. na ansiedade pra responder uns comentários bem bacanas. Dou um tchau pra vocês e até a próxima.